Alô pessoal, estamos aqui novamente com mais um vídeo de carretas de bandas de cantores brasileiros Hoje estamos aqui na nova série de empre... a série de... saindo da casa dos nossos amigos Que é um mapa que nós temos aqui e a empresa que nós... é a terceiro turno carga do cavalinho ali Está vendo o cavalinho ali? Então o cavalinho aqui, terceiro turno carga E hoje nós estamos aqui na casa do Edson Erne, que fez esse cavalinho aqui Ele e o Jorge Pereira construíram esse logotipo aqui do cavalinho, que é o caminhão que puxa Então estamos aqui, residência do Dr. Edson Erne Está aqui a casa dele, tudo simulando pessoal, aqui a bicicleta dele, o cachorro dele E aí está bem, o caminhãozinho ali, também ali para puxar uma areia, piscina, está bem Estamos aqui também com o Carlito Gomes, que é essa carreta aqui foi feita já pelo nosso outro amigo Parceiro do canal, que é o... é o nosso chegadinho, Gabriel Iago, entendeu? Está aí ó, linda carreta do Carlito Gomes, que é um parceiro aqui da gente Então é isso aí, temos vários parceiros aí Então vamos saindo aqui da residência do Sr. Edson Erne, que a residência dele na vida real é em Nova Hans Então aí, o nosso amigo, outro amigo Jorge Lisboa, que eu fiz um vídeo agora mesmo, saindo da residência dele Comprou todas essas casas nesse mapa para simular, fazer um negócio bacana Então é, é comprado, é um negocinho meio complicado, vocês entenderem Mas no final fica legal, né? Saindo da residência da nossa vida, né? Vim aqui filar uma boia, estou saindo com o nosso man ali Terceiro turno cargas, que é do nosso outro amigo Felipe Lopes, é uma família aqui de gente Então vamos saindo aqui, da residência do meu amigo Edson Erne Que está sempre também fazendo aí, mandar um abraço para o Sr. José Walter também Que já tem uma carreta e um ônibus dele, que é o pai dele, que canta também, viu? Do Edson Erne Então é isso aí, e vamos saindo aqui, soltar o freio de mão aqui Vamos saindo, vamos fosquinha passando lá Vamos saindo e vamos lá para... saindo de Novo Hamburgo aqui E vamos lá para... é... nós vamos lá para Porto Alegre, pessoal Então vamos lá, vamos entrar aqui dentro do caminhão para vocês verem Aí, ó, vamos entrar o caminhão, caminhão top aí, ó, bacana aí Esse negócio de umzinho aí não é meu não, é da minha mina, hein, ó, pessoal Eita, isso aqui é... é, tô zoando, hein Rádio aí, beleza, tem um notebook ali Rádio aí, é top, garoto aí, vamos lá, vamos saindo Deixa eu ver aqui o GPS, para onde eu vou Já não deu o GPS ainda Aqui a... à direita não vamos sair, vamos aqui fora para mostrar o... para mostrar o nosso... nosso caminhão Vamos fazer essa viagem aqui, estamos fazendo viagens agora Saindo da casa do nosso amigo Edson Ernie E temos outras casas aí, de outros amigos aí, do seu... do seu... do seu... do seu... é... do seu Marcos Borges também Que todos aqueles amigos que serviram no comboio Todos tem casa por aqui Vamos sair de todas as casas aí, todos os amigos Temos aí do... do Edson, do Luiz, vamos sair de todas as casas aí Nessa nossa série de carretas de... 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 saindo de... nas viagens da casa dos nossos amigos, né Vamos pilavóia lá, então simulando aí pessoal, então vamos lá Carlito Gomes, vamos levar para mais um show Carlito Gomes, já descansamos aí Na residência do meu amigo Edson Ernie Então aqui é tudo simulado pessoal O pessoal fala, esse cara tá maluco mano É isso aí De... de doido, como é que dizia lá o... de médico e louco, todo mundo tem um pouco Então é isso aí, vamos lá Então é... então vamos seguindo aí, vamos lá para Porto Alegre Viaginha curta com Carlito Gomes É assim, a carreta Para vocês entenderem A carreta é assim, você consegue a carreta É... depois que você Fizer... é... Olha que legal isso aí, né Esse moinho ali, bacana Porto Alegre Lajeado e Porto Alegre Direto Vamos ver qual é, Porto Alegre Canuas ali Direto E... então é... é... depois que você pediu o vídeo do ônibus Você tem... Vamos direto aqui, o GPS tá mandando direto É... então você tem direito Quando você faz o... Pede o vídeo do ônibus, eu faço o vídeo do ônibus Se der mil visualizações, você tem direito a carreta Entendeu pessoal, a... a carreta do artista que você pediu Opa, passando mais um avião aí, top de linha Esse avião aí é... que eu moro aqui do lado do aeroporto, né Aumentar um pouquinho o som do... Do nosso querido aqui, Carlito Gomes aqui em 2016, hein Esse pedido foi de uma amiga minha Que ela deu uma sumida, eu esqueci o nome dela agora Sumiu o nome dela, mas... Agora que eu lembrei, já faz tempo, hein Entendeu, já mais de 5 mil visualizações aí, bacana Como é que chamava ela, Isabel Não lembro, não lembro, não lembro Então é isso aí, vamos lá, o Iriane Não lembro, não lembro Então é isso aí E bacana, olha que legal esse caminhão aqui Top de linha Vou colocar no laptop, no outro laptop ali Outro notebook ali Com o GPS ali, com as informações Porque isso aí não tá funcionando Então é isso aí Não adianta eu pedir o mod pra mim do MAM Que eu não sei porque Eu ligasse e falasse no channel pra ficar bonito Porque eu nem sei de onde que eu peguei aí Peguei aí na internet Procura aí nesses... Nesses... Mundo ETS O blog do Euro Truck Você vai achar lá Se inscreve lá MAM equipado Os caras já te... Manda você pra lá Aí você já acha lá Tem vários lá Esse eu não peguei Não sei de quem foi lá Apareceu lá eu peguei Eu não fico procurando muito Quando aparece Eu acho legal eu pego Sabe pessoal Então o meu negócio é outra coisa Que é fazer o vídeo E o negócio de mod não é comigo não Vocês vê aí Vocês procuram e vocês acham aí Tem uns... Tem uns... Uns... Canal aí Que é tudo de mod aí Os caras fazem o mod Deixa os mods lá pra baixar Então eu pego tudo lá Mundo ETS Esse cara é só entrar no YouTube Escrever lá Tudo que você escrever no Google Aparece viu pessoal É... Mãe equipada Vai aparecer um montão lá Você baixa pra 1.25, 1.24 Isso aqui é pra 1.25 que eu peguei Olha que legal esse avião aí Olha que legal esse avião aí Olha que legal Vou tirar uma foto aí Que bacana hein Faz tempo que eu não vim pra esses lados aqui Tira uma foto aí Bacana Vamos embora Opa Oi velho Beleza Agora fizemos um rolo aqui né Vamos embora Quando a noite vem Então vamos seguindo pra cá É... Porto Alegre Porto Alegre Canoas Dar um abraço pra todo mundo Lá do... Meu amigo Do... 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 Do Face E também pro Jorge Pereira Que eu também fiz já um... Um vídeo lá do Jorge Na saída da casa do Jorge Pereira também E... É isso aí As carretas vão sair tudo daqui Quando tem vídeo de carreta Eu vou sair da casa dos meus parceiros aqui Porto Alegre Osório Uruguaiana Pelotas Eita Vambora Limite do município Porto Alegre Canoas Vambora Porto Alegre Osório Vambora Então é... Vídeos curtos né pessoal Fazer vídeos curtos porque Muito... É... Como se diz É... É... O pessoal não tem tempo na internet Hoje em dia a internet é tudo... É... O pessoal vem mais no celular né Então... É... O que é difícil do povo ver né Então é isso aí Nesse irmão top de linha 10 É 10 É 10 Eu deixo tudo a cedo pra ficar bonito Tá... Terceiro Tudo Carga Viu pessoal Terceiro Tudo Carga Que eu tava falando É um... É uma empresa virtual Aqui dos amigos né Os amigos aqui do canal né É isso aí Vamos lá Então é... Muita gente pra me mandar recado Então... É nóis Osório Florianópolis Porto Alegre Centro Opa... Segura no arrecate cada um Eu já tô respeitando esse farol hein Tô com carreta Hoje tá perigoso Quando eu tô de ontem eu vou embora Chapéu... Chapéu de boiadeira Chapéu de boiadeira aqui Meu chapéu de boiadeira aí... Beleza... Bora... Olha na máquina Olha o... Olha o campo de futebol aí Que eu esqueci o nome também Hehehe... Tá bacana hein... Mapa EAA do Roberto Restain pessoal Esse mapa você pode baixar grátis aqui no... No YouTube Escreve Mapa EAA Você baixa grátis Estamos chegando em Porto Alegre Como é que chama isso aqui? Esse... O arrecadão é isso lá? Como é que chama? Hehehe... Sei lá Que legal Aqui... Aqui tem a residência também Deixa eu ver de quem que é essa residência aqui Deixa eu ver se eu conheço Ah... Esse aí eu não conheço não hein Não sei de quem é essa residência aí não Cristiano não sei que... Esse eu não conheço não Seja bem vindo a Porto Alegre Essa residência aí eu não sei quem é não Não vai da nossa turma não pessoal É isso aí... O Jorge Pereira... Quero agradecer ao Jorge Pereira Ele que tá... Pegando toda... Comprando todas essas... 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 Essas casas aí pra gente aí Que nem... Que tá dando... Colocando no nome da... Do... Do pessoal das empresas Aí ó... Mais uma empresa de ônibus aí Tô nem enxergando... Tô com a... Me está ruim hoje pessoal Nem vou falar o nome não Eu ia arriscar Tem mais uma casa ali ó... Tem um outro... Outro pessoal aí... Isso... Esse já não é do nosso... 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 Nosso pessoal aqui não... Da nossa empresa... É outro pessoal lá... Também não dá pra mim ver o nome do cara... Ricardo não sei o que... Ricardo Dias... Eu tô ruim de vista hoje pessoal... Então é o seguinte... Vamos parar ali pessoal... Ali tem um lugar pra nós pararmos ali... Vamos terminar o nosso vídeo com Carlito Gomes... Tem um hotel ali na frente... Isso daí... Deixa eu ver onde que tá... O hotel... É ali atrás... Vambora... Segura mano... Segura que eu vou entrar aí ó... Que assim... Então é isso aí pessoal... Então... Pra você que faz o pedido aí... Dos ônibus... Bora... Compartilhar... Que nem diz o meu amigo... Jean lá... Da 3Games... Compartilhar aí... Nas redes sociais... Que você vai ter o... Vai ter o... Carreta... Pra você curtir... Do seu... Do seu cantor preferido... É mil visualizações... Mil visualizações... Compartilhando... É rápido... Comentar aqui nesse hotel... Pra terminar o nosso vídeo... Então... Ali é o campo de futebol... Do... De Porto Alegre... Esqueci o nome... Vamos lá... Vamos fazer a manobrinha... Aqui... Desse irmã... Isso aí... Eu tenho que vir aqui fora... Né pessoal... Pra... Pra mostrar... Carreta... E lá dentro é bonito... Tudo bonito... Mas... É até mais fácil... Pra me dirigir... Mas eu tenho que mostrar... Aqui... Que é bonito... Aqui é a nossa... O trabalho dos nossos amigos... Aqui Jorge Pereira... Que fez esses negócios... Essas... Letras... Aí... Essa... Sakura... Aí... Da TTC... Jorge Pereira... E... São Hern... Onde nós saímos... Pra casa dele... Lá em... Em... Hamburgo... Estacionário... Então... Isso aí... Então... Isso aí... É... Ele não trabalha... Ele não mexe... Assim... Não brinca com a gente aqui... Porque... É... É... Tem outros... Outros esquemas lá... Estudar... Acho que não dá tempo... Ele tá... Ele gosta de jogar outras coisas também... Mas ele logo... Estará conosco... Aqui também... Na nossa empresa... Querida... Terceiro turno cargas... E terceiro turno via ação... Então... Estamos aí... Vamos terminar nosso vídeo aqui... Do Calito Gomes... Com o terceiro turno cargas... Hoje é um negócio diferente... Saindo da casa dos companheiros aí... Simulando diferente... E vou chegando até o hotel... Vai ter show do Calito Gomes aqui no... Em Porto Alegre... Não estou maluco... Diz outro... Não estou maluco... É que eu tô simulando... A vida do caminhoneiro é esse... Pega a carga... Passa na casa dele... Pega o caminho... Leva até o lugar... A vida do caminhoneiro é esse... E do ônibus é também... Esses ônibus de... Os motoristas de ônibus de artista... É uma vida que nem caminhoneiro... Não tem destino certo... Roda pra tudo que é lugar... Então valeu pessoal... Fui!